Quando você pensa em carro americano, qual que é o primeiro que te vem na cabeça? Ele, claro, o Mustang. Não é à toa que esse nome é uma lenda. A Ford está encerrando produção da sua linha inteira de passeio. Menos dele. É o esportivo americano mais vendido de todos os tempos. O carro mais modificado que existe. Hoje eu vou mostrar um Mustang GT S197 numa configuração muito legal. Senhores, hoje eu vos apresento o Whitehorse. O primeiro ano do Mustang 5ª geração foi 2005. Visual retrô, imponente, lindo. Foi sucesso imediato. Mas o motor ainda era o 4.6, 3 válvulas do Mustang S95, a carroceria anterior. Então, nada mais natural que passado um furor do lançamento, houvesse um clamor dos fãs de Mustang para que ele ganhasse um motor novo, moderno, forte e de preferência 5.0. O número tradicional Mustang para o americano é 5V. Foi daí então que a Ford solta no Mustang GT 2011 o que hoje se tornou um lendário V8 Coyote. 4 válvulas por cilindro, 4 comandos, 32 válvulas. O motor que hoje é considerado o swap universal para qualquer superprojeto de Ford. Eles tentaram dar para o Mustang um motor à sua altura e acabaram conseguindo muito mais. E eles criaram o melhor motor Ford V8 de todos os tempos. O White Horse é um Mustang GT 2012 novinho, que é muito importante para a gente aqui. Num setup muito legal, ultra-americano, branco, com faixas e interior vermelho. Com teto de vidro. E o mais legal é o pacote Z500 Boss, feito aqui no Galpão Z28. O pacote Z500, vocês já conhecem. O melhor intake que o mercado oferece para a aplicação, sem que requer a qualquer adaptação. Um par de coletores dimensionados em inox com ground clearance. Eles ficam embutidos na carroceria do carro. Não raspam nas nossas ruas aqui do Brasil. Tudo isso enrolado em mantas térmicas, sem emenda e sem abraçadeira. E o escape da casa. Com X-pipe, abafador e superflow de alta vazão, um lan de aço e não de vidro, ponteiras de 5 e o sistema inteiro de 3 sem nenhum gargalo. Tudo polido e montado sem emenda. E a calibração fina. Ainda aqui na oficina, a gente cria o mapa base, baseado na ficha técnica do projeto e depois leva o carro para o absoluto. E lá, a gente com algumas puxadas, busca o melhor ajuste, chegando na melhor performance possível de hardware e software. Mas o Whitehorse não é só um Super Z500. Ele tem aqui um equipamento muito legal. A gente trouxe um kit de admissão completo, com coletor de admissão, throttle body, todas as mangueiras e até as capas laterais do Mustang Boss 302 dessa época. Uma versão numerada ultra exclusiva que a Ford ofereceu. Um baita charme para o carro, que além de lindo, com certeza deve ter cooperado com muitos dos cavalos que a gente conseguiu tirar. São 507 cavalos com 60 kg de torque. Um ganho de 5,5 kg no torque e 90 cavalos. Num carro que, por incrível que pareça, parece que anda mais suave, mais liso agora do que propriamente original. Mas eu nunca vou cansar de falar, não basta ser canhão, tem que ser lindo e rodar como original. No Whitehorse, a gente montou um jogo de molas e um conjunto de rodas e pneus. Só, não precisa de mais nada. Olha, isso fechou o look do carro, botou ele no chão, muito mais estável e seguro para o desempenho que agora ele tem. Whitehorse, um Mustang GT 5ª geração, S197, lindo, novinho, já Coyote 5.0 e o melhor, montado com o pacote Z500 Boss do Galpão Z28. Mais um super Mustang pelas ruas do Brasil. Mais um baita projeto que enche a gente de orgulho. Mais um sonho entregue.